Eu preciso falar sério com você, eu preciso entender o teu amor, eu preciso dar o seu Eu preciso falar sério com você, eu preciso entender o teu amor, eu preciso entender o teu calor A ver que você é minha amiga, meu pastor do sentimento, ah, eu quero morrer no fundo dentro Dê por favor uma chance, sabe que no jeito eu alcance a sua emoção, quem sabe eu até seja dono do seu Eu gosto de falar sério com você, eu preciso entender o teu amor, eu preciso entender o teu amor, eu preciso entender o teu amor Eu preciso entender o teu amor, eu preciso entender o teu amor, eu preciso entender o teu amor Eu preciso entender o teu amor, 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 eu preciso entender o teu amor Amém. Quem sabe eu até seja bom no seu coração. Uh! Pede de vez em que eu vou. Desde esse jeito aqui, tu me senti errado. Acê! Preciso fazer do meu jeito, amor com você. Amor com você. Amor de Deus. É o amor de Deus. Preciso fazer do meu jeito, amor com você. Amor com você. Amor com você. Preciso fazer do meu jeito, amor com você. Amor com você. Amor com você. Uh! Preciso fazer do meu jeito, amor com você. Capitinho. Ok? Daqui a pouco.